Olá, minha gente! Agora, então, chegou a hora. Os britânicos querem enviar tropas à Ucrânia. O que antes era impensável, está prestes a acontecer. E, por incrível que parece, isso me lembra, sabe, de uma coisa de 2020, 2021, onde a gente também foi levado passo a passo aos bloqueios. Vocês talvez lembrem ainda. Agora, vocês estão lembrados? Se falou um pouco, um pouco mais. Vamos fechar um pouquinho, daqui a pouco fechamos mais. E, depois, ficou assim, sete meses, os hotéis e restaurantes ficaram fechados na Alemanha. E agora nós temos uma coisa muito parecida na questão de levar a população junto. Agora, a população já se acostumou com a invasão russa, com a guerra, com os refugiados, etc. Agora, eles vão colocar mais uma vez... Como é que a gente pode dizer? Vamos levantar mais uma vez um degrau à escalação. O governo britânico enviará tropas para a Ucrânia. Um país da OTAN está agora estacionando soldados. É uma nação em guerra com a federação russa. E talvez vocês lembrem ontem, ainda falei para vocês, que a Rússia agora, no dia 3, vai fazer um treinamento para toda a Rússia. E simular um ataque nuclear da OTAN. E vocês já escreveram para mim, Caio, no dia 4, os Estados Unidos fazem algo parecido. Agradeço a todos vocês sempre por comentarem, porque assim o Caio também conhece mais ou chega a mais informações. Até agora, os especialistas do Exército consideravam uma conclusão precipitada o fato de que os conselheiros militares britânicos e americanos também estão diretamente ativos na Ucrânia. Sob isso, sempre havia especulações que existiam britânicos e americanos conselheiros militares. Mas agora nós estamos chegando a um novo nível. Esse envolvimento não oficial dos conselheiros militares, das tropas da OTAN, em uma guerra com a federação russa, deve agora ser elevado a um novo nível oficial. O conflito, portanto, assume uma dimensão nova e ainda mais perigosa, gente. O secretário de defesa da Grã-Britanha, Grant Shepes, levantou a perspectiva de que os soldados britânicos também poderiam ser enviados à Ucrânia pela primeira vez. Gente, como eu disse para vocês, nós estamos por um fio e esse fio ficou mais fininho ainda. Em uma entrevista ao jornal The Telegraph, Shepes disse que havia discutido o assunto com a liderança do exército britânico. Discutido, talvez também já discutido a guerra nuclear. As conversas foram sobre a transferência de uma missão de treinamento oficial, liderada pelos britânicos para soldados ucranianos diretamente para a Ucrânia. Gente, tropas, o que é isso? Eles vão mandar só pessoal para treinamento, gente. Só isso. Mas é, gente, é daqui a pouco, passo a passo. Primeiro, na Alemanha, na Holanda, no Reino Unido, eles foram treinados. De repente, para que treinar fora do país? Eles podem ser treinados dentro do país. E assim, nós vamos cada vez mais chegando mais pertinho. Vocês estão percebendo também? Ou vocês têm uma ideia completamente diferente? Eu também leio comentários em outros canais que tem gente que diz, ou vai dizer, até que enfim, eles deviam atacar a Rússia. Tem, tem pessoas, tem de todos os pensamentos. Até agora, esse treinamento era realizado no Reino Unido e em outros locais dos países da OTAN, inclusive na Alemanha. Vocês já podem imaginar o que quer dizer isso para a Alemanha. A OTAN está enfrentando outra reviravolta com essa decisão. Pela primeira vez, soldados da OTAN seriam enviados a um país diretamente envolvido em uma guerra com a Federação Russa após essa decisão britânica. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, já havia descartado o envio oficial de tropas da OTAN diretamente para a Ucrânia. Com os planos do Reino Unido, a aliança de defesa se afastaria dessa postura. E vocês veem, né? Os europeus, os americanos, fora, estando longe, né? Após a guerra com a Argentina pelas ilhas Falkland em 1983, a guerra do Iraque em 2003 e a ocupação do Afeganistão em 2001 a 2021, essa operação planejada seria novamente um destacamento estrangeiro extremamente arriscado para o exército britânico. Conforme já comentado aqui, os meses de cruzeiros do exército russo também estão atingindo repetidamente cidades no oeste da Ucrânia. Quer dizer, o pessoal que vai lá para o treinamento pode também ser afetado. E aí, gente, o desenvolvimento não é uma surpresa completa para os especialistas militares. Por exemplo, a contra-ofensiva lançada pelas forças armadas ucranianas em junho, que não foi muito bem sucedida, causou dezenas de milhares de vítimas em suas próprias fileiras. E as medidas de recrutamento estão se tornando cada vez mais drásticas. Com o envio de centenas de consultores militares britânicos diretamente para a Ucrânia, o governo de Kiev também pode enviar instrutores ucranianos para a linha de contato para operações de combate. Até o momento, não houve nenhuma reação de Moscou. Afinal de contas, o posicionamento de tropas britânicas na Ucrânia é comparável ao deslocamento repentino de unidades do exército russo para a Cuba. E se isso acontecesse, vocês já poderiam imaginar o que os americanos fariam. E agora, então, pela primeira vez, os russos têm oficialmente os britânicos à frente da sua porta. Até o momento, Moscou não deu reação. Mas, eu acredito que nós não vamos esperar muito por ter uma. E se o governo britânico começar a enviar tropas para a Ucrânia, o governo alemão sofrerá novamente uma enorme pressão política. Já dá para imaginar, né? E justamente isso, eu acredito que os nossos políticos talvez também queiram, né? Porque vão dizer que isso não é culpa nossa. Isso é lá dos britânicos. E nós, como somos aliados, nós agora também somos obrigados. E assim vai indo, vai se levando até uma hora. Bem. Ainda não houve uma reação. Eu estou me repetindo, né? Pois é. O que que nós vamos fazer daqui para frente com a pressão que vai aumentar por cima da Alemanha? Que o nosso governo vai decidir, já posso dizer para vocês. Eles vão baixar a cabeça e, ó, vão em frente também. Gente, que loucura, nós estamos vivendo aqui. Está-se jogando com fogo, né, gente? Forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo.